Quem diria a maior concorrente da Binance se deu bem, a Coinbase Só pra te explicar, a gente teve aí a BlackRock, que é a administradora de fundos de investimento, a maior do mundo Ela quer criar aí um ETF de negociação de índice de Bitcoin Só que é um índice que a gente ainda não viu, que é o índice do Bitcoin à vista Ou seja, é como se você estivesse comprando um Bitcoin, só que com o sistema custodiado Ou seja, o Bitcoin tá na mão de outra pessoa, mas você vai ter lá um índice que diz Ah, essa fração aqui de Bitcoin que você comprou é sua E a BlackRock, sendo o maior fundo de investimento do mundo e já tendo aí fundos indiretos relacionados a Bitcoin e criptomoedas Ela foi solicitada pela SEC de oferecer aí quem seria o custodiante disso tudo Ou seja, quem ia guardar as criptomoedas pras pessoas que fossem investir aí nesse fundo E a Coinbase foi a empresa escolhida Só que essa é a situação mais doida do mundo Isso por quê? A Binance recebeu um conjunto de 13 acusações De operar valores imobiliários sem autorização Ela tá passando aí pelo processo judicial e tudo mais E a Coinbase que sempre lambeu o Estado Tá sofrendo processo do meu jeito Então, as ações da Coinbase tinham caído de forma De forma astronômica, né? Pelo menos assim, de acordo com o comum da Bolsa de Valores tradicional Então as ações da Coinbase caíram pra caramba E agora descobriram que o BlackRock tá negociando aí com a Coinbase E as ações da Coinbase já pegaram e foram lá pra lua E a tendência com isso é que o Bitcoin venha a crescer bastante Não é só a Coinbase que tá se dando bem São todos os investidores de criptomoedas que estão se dando bem E eu vou ser bem sincero Vale a pena a gente colocar o dinheiro em um fundo de investimento Que trabalha com o Bitcoin e criptomoedas? Não, não vale Porque você vai pagar a taxa administrativa O Bitcoin não vai ficar na sua mão As criptomoedas não vão ser suas Você não vai poder ter controle sobre isso Você vai ter acesso só a relatórios Você não vai ter acesso ao seu Bitcoin de verdade Suas criptomoedas Só que existem muitos investidores Sejam institucionais ou pessoas físicas Empresas ou pessoas físicas Que querem trabalhar com criptomoedas Mas tem muito medo de trabalhar Pelo fato de ter uma incerteza regulatória De que se realmente vai dar certo esse negócio O Estado não vai proibir nada Não vai aplicar multa Só que a partir do momento que você investe em um fundo Que é certificado pelo governo O que o governo vai fazer contra você? Não vai fazer nada Pode até dificultar, burocratizar Enfim, mas em tese Se o governo falou que pode E tem muita gente que é assim Em relação ao governo A pessoa vai investir Claro que aquele que entendeu Que são criptomoedas Como elas funcionam O ideal em torno de você ser o seu próprio banco A descentralização Consenso e tudo mais As pessoas que entenderem isso Vão começar a trabalhar com criptomoedas diretamente E vão abandonar esse negócio de fundo Mas ainda assim Seja o volume de moedas custodiadas Ou seja O pessoal que vai investir através do fundo Ou o pessoal que vai entender a lógica E vai investir por fora Ainda assim é um crescimento como um todo E isso é muito positivo Para o mercado das criptomoedas Como um todo Não só pra Binance Não só pra BlackRock Mas pra todos aqueles Que já tem o conhecimento básico A respeito das criptomoedas Tá bom? Então muito obrigado aí E até mais